Música Fala moçada, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco aí da nossa loja de instrumentos musicais e acessórios da sonora Então a gente tem aqui uma infinidade de guitarras, cordas de guitarra, palhetas, alças de guitarra O que vocês precisarem aí, contrabaixo e por aí vai E a gente vai falar aí rapidamente dessa guitarra Se vocês quiserem saber aí da descrição, de mais detalhes, eu vou deixar aqui em cima No textinho aí falando de madeira e afins Só pra vocês darem uma olhada Bom, essa aqui é uma guitarra da Fênix, muito bonita É uma guitarra muito bem acabada Você vê essa cor de madeira que ela tem E atrás, ela é azul Ela tem aquele som clássico de Les Paul E ela tem uma coisa que eu acho muito legal É que toda Les Paul tem e pouca gente usa Se eu quiser montar ela, eu estou, por exemplo, num show tocando Música Música Então venha aí conhecer essa guitarra Uma guitarra fininha leve, gostosa de se tocar Passa aqui pra fazer um som nela Ou então pra conhecer ela e muitas outras que a gente tem aqui Valeu, aquele abraço Música 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 Música